H.G.N. Videospor H.G.N. Videospor H.G.N. Videospor H.G.N. Videospor Fortaleza Well, down Fortaleza 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 Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos! Acai, 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 acai! Vamos, vamos... Oh! Vamos! Aplausos 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 E aí, luta, luta, vamos, vamos. Vai cá, vai cá, caliza. Vai cá, caliza. Vai cá, caliza. Necesitário, calma, vamos. Não tem 10 golpes, mas não sabe o que é a diferença. Vai cá, caliza, caliza. Vai cá, caliza, caliza. Vai cá, caliza. Aplausos Aplausos Viva com o Viva! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Aplausos O que mais? Vamos, Especa! Vamos! Aplausos Aplausos Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, Bença! Vamos, Bença! Vamos, Bença! Vamos! Vamos, Bença! Vamos! Aplausos 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 Vamos, veltas! Vamos! Vem bem! Vem bem! Vem bem, veltas! Vem bem! Vem bem, veltas! Vem bem! Vem bem, veltas! Ei, veltas! Quem vantou? Vem bem! Vamos, vamos! Cuidado atrás! Vamos, Martín! Bien, muy fácil, Martín! Vamos! Vamos, Martín! Corriendo, corriendo, corriendo! Vamos! Bien, está bien, está bien! Bien, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem. Vem, 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 vem.